Deputado Domingos Carvalho, a questão da jornalista Cira e do Parlamento Nacional, segunda-feira. Representante povo, a segurança Cira controla a macaxe luta e a fronteira Cira, a base fácil é que está ilegal, no banheiro cidadão Ruma está ilegal, difícil é que controla a condição e a quarentena. Também precisa atacar a fronteira Cira, onde não é que transmite a covid-19, mas é que é a raíla. Marginla dia queba ita magidane. Fronteira tiga tiga tá a que tá a que sair impur se a laika loke, até queiaam fulandida, é fulandu, fulandu, fulandu. Problema, label loke sementara label loke, idupu jalan tiga sernehan, soalnya a Tete kata, tiga tinguنت rodama roham para serlabel infiltreta ma. Ita los H.T. kata, nie, niemos tamama ita mania sida daun timur rohan. Mas kata hal o mania hetam buat tidakene, idepo ini H.T. kata, Então, quando o HTT se encargar para o nosso grupo, ele não se acreditava. Então, ele não se abriu. Quando ele faz isso, ele não se abriu. Então, ele não se infiltrou. Ele não se abriu, ele não se abriu. Ele não se abriu. Ele não se abriu. Ele não se abriu. E o FDTL, o PNT, ele não se abriu. Para o segurança máximo da fronteira. Ele não se abriu. A gente tem que ter luto. A gente tem que ter luto. A gente tem que ter luto. O todo concentrado, e depois a gente vai fazer isso. Grupo, grupo, o povo está aqui, e depois a gente vai fazer isso. Não é isso aí. De vez em quando, a gente tem que ter luto. Pelo menos, a gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso. Pelo menos 20 metros. A gente vai fazer isso. Mas, a gente vai ver. Se não tem que ter condição. E a quarta-feira, Semana Coto, Governo de Rússia e Conselho-Ministro altera o decreto Governo Número Tolo Bararimrua Ronulo, Ronulo Ressentolo, Fulano Março, Rússio Paixo Ministerial, Rússio Segunda-feira, Orim, Ronulo Ressentolo, Fulano Abrilne, Bando Qualquer Cidadão, Atutama e a Fronteira, mais Território Nacional. Número-Ministro Negócio Estrangeiro na cooperação Dionísio Babo Mosh apresenta a resolução ida o difor subsídio para o cidadão CIRA, NB e Rai Lior, inclui bolseiro CIRA. Fátima Pereira, Lamberto da Silva, GMN.